DJ Tenebroso Deixem tocar a música Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Fica de quatro toma lipica, fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica, toma lipica, toma lipica Fica de quatro toma lipica, fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica, toma lipica Toma lipica, toma lipica Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de 4 que hoje vou te cumprir Fica de 4 toma lipica Fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica Toma lipica Fica de 4 toma lipica Fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica Novinha fica de 4 que hoje vou te cumprir Fica de frente tomas